E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, aqui é o Robert, aqui é o Curo, aqui é o Striker, e a gente tá aqui jogando Rocket League e acabou de sair o update, a atualização do basquete bola, e é isso que a gente vai jogar hoje, galera, basquete bola. E é isso aí, a gente não jogou muito ainda, mas isso não importa pro Rocket League, galera, o que importa é bater na bola, é isso aí. Tão preparados? Tão preparados? Tô! Porque vai ser louco o negócio. Tô preparado pra tudo nessa porra aqui do carro. Nossa! É 13 mesmo, nossa! Eu quero o Orange, porque meu carro é amarelo. Eu tenho que derrotar os... De cura nas, velho. Robert, tá no meu time. Tô com o Timo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu vou, Curo. Vou. I believe I can fly. Uou! Quase eu bati no negócio e rebateu de novo, quase, meu. Foi tão perto assim, nossa. Nossa! Porra, Timo. Escorreu uma lágrima do meu olho agora. Bugou! Bugou! Bugou, deu um bati em você, cara. Desculpa. Bugou o jogo aí? O que aconteceu? Não, bugou meus dedos. Ah, é... Ah. Bugou a mente do Timo. É, migué, migué. Brincadeira. Migué. Boa, boa e velha desculpinha. De lag no cérebro. Ah, meu Deus! Ah, mas acontece... O couro ali! Tô todo caindo, meu. Não, Robert! Eu virei de ponta em cabeça. What to do, Robert? Robert! Por que cê fez isso, Robert? Por que cê passou? Eu fiquei cagado, mas eu tirei depois. Ó, ó. Ó, eu tirei, ó. Tirei, ó. Cê passou pro curo. É 13! Ó, agora... Cê deixou o menino todo louco. Ó, agora Robert vai, voa lá e arruma esse caos aí. Enquanto eu fico aqui tomando milkshake. Voa lá? Robert! Por que diabos cê fez isso, Robert? Aqui é 13, porra! É 13 mesmo, cara! Não gostei. Eu tô... Eu tô sem... Eu tô sem minha van, mano. Cê cê tá... Ó, agora eu vou. Vai, vai, Dedé. 37 anos de Rocket League, caralho! Uuuuuh! 37 anos! Meu Deus do caralho! Eita! Sai! Trapézio! Trapézio! Não, não foi. Merda do trapézio, meu. Não tem nada de ascendente hoje. Vamo! Curo! Eu tô tão rápido que eu errei a bola. Ai, meu Deus. Ai, gente. Vai, Robert. Só vai. Só leva essa bolinha pro... Gol! Bitches! Uuuuh! Na real não é um gol, é a cestinha. Cestinha? Ó, vejam... Nossa, todo mundo pulou até. Eu pulei, meu. Eu queria ver. Eu pulei até. Eu queria ver. Vai se ferrar. Só queria ver meu golzinho. Pula, Curo! Pula, Curo! Quase. Ai. Deixa o time, deixa. Ah! Gay! Tô agressivo agora. Estourou. Vamo, Dedé. De virada é mais gostoso, Dedé. Exatamente. Explodindo o time é mais gostoso. Ai, que delícia. Olha o toquinho, meu. Olha o toquinho do menino. Aqui é 37 anos, caralho. Good, Robert. Good. Aie! Uh! Uh! Vamo, vamo, vai! Grito homossexual. Sai, Curo! Vamo, vamo. Pode me bater, seu vagabundinho. Vem, sobe. Xingamento homossexual, Andra. É, tem que entrar no nível desses caras aí que ficam se batendo. Ah! Não é brincadeira, Curo. Não leve a mal que eu falei. Não, eu nem ouvi o que você falou. Eu vou fingir que eu não escutei. Quer dizer, eu realmente não escutei. Então vou falar que eu fingi que eu não escutei. Eita. Não, você vai fingir que você escutou e fingiu que... Mas daí fingiu que não escutou, entendeu? Não, eu não escutei e já... Eu to falando que eu não escutei e deu pra fingir que... Mas então você vai fingir que escutou pra falar que fingiu que não escutou. Black! Meu cérebro não entende. Mas você vai fingir que entendeu. Nossa, Robert! Nossa! Ai, que saco! Por que que eu sou tão merda voando? Mano, que merda. Ia ser muito linda essa cena. Ia, cara. Ia ser tipo de ladinho assim. Não vou deixar! Não vou deixar isso sem vão. Chá! 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 Show! Deixa a minha bola em paz! Deixa a minha bola em paz! Muito forte, mano. Não pode dar a bola da forte quando você... Fiz o negócio. Tem que ser de boinha. Vai, vai, vai! Ah, velho! Eu bati, eu tirei essa bola. Não! Eu tentei! Nossa, meu! Robert, a gente ta perdendo, meu! Mano, olha essa bola! É treze mesmo, caralho! É treze mesmo! Ah, olha que cagada! Olha que cagada! Olha que cagada! Olha, eu quase peguei! Eu quase defendi, meu! Ela serviu muito... Muito... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Vai! Vai que eu vou também! Yes! Ush! Olha o cara comemorando antes aí! Tá comemorando antes! Tá comemorando antes! Fazer um milkshake! Vai, Kuro, vai! Deixa ele jogar na bola pra nós! Que daí a gente só... Kuro não, é Robert! Abelha! Abelha! Parou, abelha parou! Abelha... Abelha... Abelha parou! Abelha... Agora é os cachorros, meu! Não tem cachorro, não! Não tem cachorro, não! Eu tenho! Ó a abelha, ó a abelha, ó a abelha! Gente, a abelha... Uh! Olha o passinho! Passinho do Romano! É, eu ia falar isso, cara! Vai, Robert! Faz o passinho do Romano! Não, eu vou fazer o passinho do Romano pra vocês verem! Errei! Calma! Tem que ostentar! O faraó! O faraó! Ó o passinho! Ó o passinho! O faraó! Ah, eu não consegui fazer o passinho! Só o faraó! Só o faraó! Ai, Jesus! Pega o turbo! Pega o turbo! Pega o turbo! Eu faço o seu! Ah, meu! Só porque eu passei! Ufa! Eu ia ficar tão triste! Eu ia ficar bravo, sabe? Ai, meu Deus! Desculpa! Ai, Kuro! Desculpa! É, Dedé! É a sua vez! Ah! Mas que vagabundo! Nossa! Acabundo! Acabundo! Ah! Quase! Ah! Tá, não, pera! Deixa eu pegar! Ah, não deu! Não preciso de turn pra fazer gol! Só preciso de pulinho! 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 Calma! Vai dar tudo certo! Uou! Vamo lá! Vamo lá! Ah! Eu sou o viking, Kuro! Kuro o bárbaro! Kuro o bárbaro! Nossa! O que a gente tá fazendo, Tio? Me diz! Ai, Jesus! Tirei a bola da... Deixa aí! Deixa a bola bater! Ah, eu achei injusto! Eu achei que vocês estão de hack! É só isso, Cacho! Seu chico! Seu chico! Md3 tá aí, hein! Tá bom! Md3! Eu quero revanche! Eu quero revanche! Vai laranja, André! Vai laranja! Eita, que eu fiz! Tá, eu vou laranja! Porque laranja é legal! Vamo lá! Eu tô aqui, tô aqui! Uhuh! Uhuh! Vai! Vai! Robert, não faz a cagada de antes! Vai! Agora foi legal! Agora foi legal! Tá, eu fiz cagada! Sorry! Vamo mostrar pra eles que a gente tava só deixando pra md3 não ficar tão apelativo! Não! Pra galera do vídeo não achar que a gente tá... É, meu! É! Ah, mano! Aqui é 13, porra! Ai, André! Ai! 13 gols! Ah! 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 O, bugou aqui! O gol de direitinho! Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito ruim... Mano! Olha! O que aconteceu, meu? Eu isolei, Robert! Olha! Quase que você faz um gol pra nós! Ô, prepara um gol aí pra nós! Olha a cesta! Não, não, foi tudo descalculado Ah, eu sou um lixo Por que, meu? Por que que eu pulei? Por que que é vida assim, meu? Não Calma, eu vou conseguir fazer um aéreo bem bonito uma hora Daí vocês vão, tipo, todos falar Caramba, André, que aéreo bonito que você fez Ó, foi quase Exatamente, mas é bonito, cagado Tira! É hora, André, do seu aéreo Calma, Timo, porra Mano Calma, vai roubar o tudo da mãe Ai, mas que coisa Tô passando mal aqui Passando mal, imagina nós Mas só, sem toquinho, é feio fazer isso Vai, Timo Vamo lá Ai, Robert, gay O Robert é super Super gay Gosto, o cara tá O cara Fumado assim Tá jogando Rocket League Não, mas ele é gay, ele é homossexual Você é um viadão mesmo aí Você é um viadão aí Ó isso Calma, cara, a gente tá até meio quieto Porque tá muito Nossa, eu tô muito Vamos lá, vamos lá Calma Tá na hora, tá na hora Tá na hora de sextar É o André que tá chegando Olha o gol que ele fez Caraca, a música funciona, meu É toda vez que o André cantou ele ganhou É, meu Lembra que a gente não tava gravando Porque tem Pokémon Pokémon Pokémon, temos que sextar Daí eu fiz o gol Aí, ó Eu falo gol, mas é sexta, meu Vamos lá, Robert Canta uma musiquinha aí Vai, cada um bate um canto Eu errei Nossa Você é muito gay Tô aceita, né Caraca Ó a habilidade Oi, meu raspador É que você, depois que você voa Você só tem dois segundos Pra usar esse segundo boost Daí, tipo Eu fiquei bem triste Vai, Cora Ah, meu Deus Parece que o jogo virou É o poder Da turma da sexta Vamos cantar mais É, vamos cantar Tá me olhando Por que que é sextar Tá me olhando Por que que é sextar Meu Deus Calma, Robert Vai Eu vou pegar um impulso Um impulso bem maneiro Passar aqui Dá chapéuzinho E agora você continua Olha, olha Ai, que saco Eu ainda não aprendi Ah, Robert Não Ah, nossa Véio Eu vou é o ponto de cuidar Ah Os caras Vem a bola brilhar Porque tá em cima da sexta Já grita E porra Que legal Nossa Grita, poxa Aê Eu não gostei Tá na hora Tá na hora Calma É MD3 Tá na hora de ganhar Esses ainda podem virar Tem dois minutos ainda Mas isso é só uma Olha isso Eu passei por cima da bola Ah, meu Que isso Nossa É tão bonito Que nome é Da rebote Errei Nossa, meu Vai Vamos, vamos Chimbinha Vai chimbando Vamos chimbando Vamos chimbando Não chimbou Olha a chimbadinha Chimbadinha Tô tocando Vamo lá Tem que fazer Que nem o chimbinha Temos que se Conversar com a bola A gente não Tem que bater na bola A gente tem que virar um Com a bola Bola, por favor Para de ser babaca E vai lá de novo Olha, vamo lá Tipo, ó Chimbinha Estoura, Robin Nossa Uh, velho Nossa, eu vou jogar Já que a gente tá ganhando Eu vou jogar Com função de estourar Uh Nossa, eu ia passar por cima do ar Só pra, sei lá Chorar Nossa, o que? Do nada, meu Você falou uma mó triste Negócio Começa a chorar Ficou no silêncio Daí o Timo começa a chorar Assim Nossa Que chora é esse? Vai, Timo Vamo lá Vamo lá 13 13 Nossa, quase que ele tirou Quase que o Timo tirou Timo, tem 50 segundos Incidência Sai de casa Cami pra caralho A gente empata Cura a tua voz Que bosta Que mania Tua voz tá muito baixa É porque o Skype abaixo Quando eu tô gritando Desculpa Nossa Ó, ó, ó Sente Sente, ó Bati no curo Joguei ali Eu tô sendo um saco de pancadas aqui Mas tá funcionando Mas tá funcionando O negócio tá fluindo Olha É agora Não, não foi Não era agora Ai, cacete Era um blefe É treta É treta É tetra Ó Xalala Ah não Ai, desculpa Sai de casa Que eu bim pra caralho Pô Ó, ó, ó Alguém tem que aparecer ali E jogar essa bola pra cima Ai, meu Deus do céu Isola, isola Agora É a partida No Skype ali Minha voz de novo Não, tá de boa, cara Relaxa Sério? Sim Poxa, sem querer parou de gravar Olha Olha Isso agora é a hora É a decisiva É a decisiva Vocês estão preparados pra isso? Estamos Então Curo, vamos jogar na defensiva Vai, Robert Vai você Defensivo, caramba Que ataque, mano Ou eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Não tô falando com vocês E ninguém acerta Eu fiz na cesta Comigo mesmo Ah, não Foi só uma brincadeira Brincadeira? Você vai ver a brincadeira Vou pegar esse turbo aqui Pera aí Ó, o André tá pegando a manha Dos ladinhos Dos cantinhos Tô começando Né? Tô começando Deixa eu dar uma ajudinha Nessa bola aqui Ai, foi pro lado errado Vem cansa Ah, quase Foi quase Foi quase Uma explosão Alô 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 Nossa, meu Alá é vive Meu Deus, cara Que cagada, velho Foi Alá Olha isso Caraca O meu ângulo, meu Nossa Nossa, o Curo foi embora Alá Alá, Alá, Alá Alá, Alá 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 Calma, calma Meu Deus Meu Deus, Curo Alá 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 vai, tipo, mutar Caraca, meu Caraca, meu Go, Robert Go Do it Faz pra família Ah, meu Deus Por que que eu me joguei pro lado Por que que o carro faz isso Eu odeio quando o carro faz isso É tão odiador Quando o carro faz isso Não Nossa Não era pra explodir você, cara Ah, meu Deus Tipo, os cara Tipo, os cara marcam a cesta na caga Não Ah, o time que marca na habilidade, né O time é o cara Sai, gay Ops Caraca, velho Eu dei um pop no time, assim Olha o Curo vindo me explodir Olha esse Curo vindo me explodir Eu vi isso, hein, Curo Eu senti Eu senti Eu vi Ah Quando tu passa embaixo da bola, tá ligado Horrível Ah, não, André Porra É só um blef É pra eles sentirem Gostinho É pra gente É nóis é cruel É pra gente ter aquele gostinho De quase tomar a cesta Ai, ai Calma Ah Merda Ah Eu vou gostar Que isso, Timo Não fala esses negócios Me ajuda, Timo Cadê você aqui, Timo Vai me ajudar Eu tô tentando, velho Cadê você, Timo Eu fiz esta, Timo Ah Quase tirei Quase tiramos Aquele mini ataque do coração Que o Curo levou agora, né, meu O Curo quase morreu Volta de matar o André agora Ó, tem dois minutos ainda, Robert Eu não vou deixar você, cara Eu vou marcar outra Ai, como é que você tá? Por favor Ai, que cocô Ah, não Sai Ah, não, velho Tô aqui pro nosso Ai, meu Deus Ah, André Mas você... Pulou do mesmo Ah, é? Vai explodir mesmo? Errou Ai, desculpa, Robert Ah, não Nossa Se eu tivesse turbo A vida seria feliz Ah, não, velho Mentira, eu calculei tantos cês Tô preso no ar Tô preso no ar Eu vou levar Não, não Vai, Robert Roberto Não Não Moça Isso é muito gay Ai, pai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Quase Vai, Curo Eu tô tentando Eu tô tentando Mas tá difícil I believe Nooooss Boa, André Boa Isso aí que a gente quer Dali que nós tá buscando Caraca Buscando a cesta do Zimbora Poera Tapézio Por que que eu tô fazendo essas merda, meu Deus do céu Mais um pra Deus ver, claro Mais um Dolly Guaraná Ó, tocou a bola Dolly Guaraná Ai, porra, Dolly Dolly Guaraná Quem são vocês pra achar que vocês podem usar o meu Dolly? Ó o Dolly, ó o Dolly, ó o Dolly, ó o Dolly Ah, eu desisto Tem que cantar, né Tem que jogar essa porra aqui É o Dolly Nossa, meu Se viu que coordenado Eu vou Vai Eu vou também Eu também vou Foda-se Caraca, meu Caramba Meu, foi reto, meu Caralho Nossa, pegou certinho O time tá brabo Vai, Curo O time tá invocando O que que cê vê, Curo? Eu errei o culo, sorry Eu vi Olha lá vai Dolly Guaraná, Dolly, 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 Guaraná É que é a Guaravita, mano Pepsi, poxa Não 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 Vai, Timo, vai, Timo Eu vou explodir essa bola Eu vou explodir essa bola Nossa Robert 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 Era o Robert que tirou Quem tirou? Eu joguei o gol pra dentro E eu tirei Ah, tá Eu tirei que eu tô confundindo As cores 20 segundos Vai Não, merda Ai, ai Tira 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 Eu tô sendo massacrado Ai, meu Deus do céu Não Vai, vai, vai Cacete Meu Deus Cara Esse final, meu Vocês quase Meu Deus Que acirrado Melhor de 5 Melhor de 5 Melhor de 5 Melhor de 5 E aí